A gente tem aqui pão de forma. Muitas vezes você compra o pão de forma e depois de uns dias ele não tá tão gostoso, ou ele tá meio durinho, sabe? Quando não tá legal. Igual você explicou da história do pão francês, quando acontecer isso com você, o que você faz? Faz uma torradinha dele, que daí dá uma imperme... Quando a gente vai fazer a lasanha, a gente pode até deixar com a casquinha. Não vejo problema nenhum em tirar a casquinha, mas um dia a gente pode fazer receita só com a sobrinha da casca. Aí eu vou pedir pro Renato ir tostando todos eles, enquanto a gente vai aqui preparando. Então, numa panela, é como se fosse um molho a bolonhesa, só que ao invés da carne moída tem presunto. Aqui a gente vai colocar uma cebola, uma cebola e a gente vai dar uma fritadinha nessa cebola. E o tomate, o molho de tomate pode ser qualquer um. Pode ser com tomate fresco, pode ser com molho de tomate, pode ser com extrato de tomate. Faça com qual você tiver aí na sua casa. Essa tostadinha que o Renato tá dando aqui, é importante pro pãozinho não ficar aquele pão tipo que parece papelão. Papelão molhado. É isso aí, boa comparação. Porque é ruim quando você vai comer qualquer coisa. Tipo, você pede muitas vezes um lanche em casa. Aí se vier o pão muito úmido, não é gostoso. E vai parecer um creme meio estranho ali no meio, né? É, desse jeito a gente consegue fazer isso, né, Rê? Consegue, fica bem melhor. E o tostadinho dá um sabor também, né? Tá, dá um saborzinho de tostado. Você tem alguma outra dica além do pão? Ah, e uma dica, Rê? Aqui você não tá usando nada, não tá usando manteiga, não tá usando nada. Isso. Quem quiser, pode usar ou você recomenda que não use? Ah, quem gosta do sabor da manteiga no misto quente, fica bacana também. Pra fazer aí, desse jeitinho que você tá fazendo. Isso, e com qualquer pão, né, Edu? Pode fazer com qualquer pão. Então, muitas vezes quando você aquece o presunto ou aquece a mortadela, o sabor do sal sobressai demais. Então, cuidado só pra você não exagerar no sal e daí ficar um prato salgado depois. Então, eu costumo fazer assim, experimentar aqui no final pra ver. Cada presunto tem um tipo, uma quantidade de sal, enfim. E aqui, quando você aquece desse jeito, principalmente na frigideira ou numa panela, enfim, você realça mais esse sal já presente. Ó, aqui eu vou colocar mais ou menos duas xícaras de molho de tomate. Aqui a gente tá usando o molho de tomate pronto, mas você pode usar o molho de tomate que você tem. também, sobrou o tomate, você pode fazer também. Aqui, ó, a gente fez um molho de tomate, a gente fez com presunto. A gente vai fazer o outro com queijo. Então, pra ser um misto, né, tradicional. E esse daqui é o mais barato, né? Uma colher de sopa e meia, mais ou menos, de farinha de trigo. A gente dá uma fritadinha aqui. Ó, aliás, uma senhora, eu li a mensagem dela, falando que ela sempre tinha medo de fazer a... E ela reparou o que que ela errava. Fez uma coisa interessante. Não é que ela errava, ela usava uma colher de pau. E daí o molho empelotava, porque a colher de pau não pegava as bordinhas. Ah, tem sentido. Então, vale essa dica, até aproveitando a questão que ela levantou, e eu acredito que ela tenha, acredito não, tenho certeza que ela tenha razão, que muitas vezes sobra a pelotinha do lado, você com a colher de pau não consegue, e tem as colheres de pau que você pode cozinhar, enfim. Antigamente podia com qualquer uma, né? É verdade. Agora, não, mas nas laterais, principalmente, ficavam os gruminhos e esses gruminhos ela não tirava mais. Uma outra questão em cima também, aqui ó, nas bordinhas, ficou com essa cor amendoada, tá no jeito já, pra gente continuar, certo? Eu vou te falar que, do jeito que eu errava, pra não errar mais, é esse jeito que você faz de tirar do fogo e ir colocando devagar. É. Que eu acho que é o jeito melhor, assim. Porque você baixa a temperatura, né? E daí, depois você volta novamente. Aqui ó, eu vou acrescentar, pra essa lasanha, acho que meio litro aqui tá bom, vocês acham? Acho que tá bom. Tá bom, né? Meio litro? Foi. Um monte de gente fez, eu garanto. Eu acho muito legal, porque eu acho que o intuito é que a pessoa em casa cozinha melhor, que inclusive, muita gente no Instagram do programa fala que já cozinhava bem, mas agora tem bastante elogio. Isso é muito bacana. Aliás, olha que rapidinho, o programa começou faz muito pouco tempo e já tem 200 mil seguidores porque pegam as receitas, certo, Lucas? O Lucas faz bem a propaganda também, arroba The Chef com o Edu, e lá tem todas as receitas. Porque muita gente pergunta, onde tá a receita? Qual receita que eu faço e tal? Aí aqui ó, vamos colocar uma salsinha, já tem uma aqui, ó. Eu ia até falar que dá pra variar o queijo, a gente tem esse requeijão sabor cheddar, que se quiser colocar aí, fica bacana. Fica bacana. Aí fica mais incrementado. Fica mais incrementado. Aliás, olha, uma outra questão. O queijo cheddar, eu recebi uma mensagem, foi do Rio de Janeiro, de uma senhora que a filha dela ficou doida de vontade de comer e o outro custa muito caro. Aí, o que você pode fazer? Se você comprar o queijo processado, que é mais barato, aquele queijo processado, o cheddar processado, aquele que vem dentro do plastiquinho, e você diluir ele num molho branco, como a gente fez, você consegue fazer. Eu só não me lembro o nome dela. Ela mandou essa questão e eu fiquei na cabeça. Falei, vou responder. É nem a questão de... É igual o tanque de gasolina. Se você completar todo dia e não gastar, ele vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Então, a gente precisa, o nosso corpo precisa gastar também. Eu percebi que no meu caso, como eu gosto muito e tipo o Renato, os meninos sempre fazem pratos gostosos pra gente experimentar, pra gente fazer e tal. Aí você vai e não experimenta, eu acho em desacordo, inclusive, com o meu trabalho. Quando a gente chega num lugar, eu cheguei outro dia pra tomar, o cara da padaria tava tão feliz que tava voltando pra poder trabalhar, que serviu aquele docinho, tipo pastel de... Como chama? Eu vou por um queijinho aqui, não resisti. Opa, vamos. É, tipo um pastel, tipo um pastel de nata. Aí, eu... Pô, eu comi, né? Eu falei, eu vou começar a dieta nesse dia. Aí eu falei, ah, quer saber, deixa eu começar outro dia, eu não vou desagradar ele. Aí, hoje, bem cedinho também, passei, aí na outra... E outra padaria. Ô, Edu, vai comendo um pãozinho de queijo. Eu vou falar, não. Vai me dando aí, eu vou, depois eu começo um outro dia, sei lá. Então, qual é a dica? É, gaste. Então, se você fizer, quer comer, come, mas daí gasta. Então, eu prefiro gastar e poder comer do que não gastar e ficar parado. A gente gasta energia, não é nem a questão do físico. A gente só quer gastar energia pra poder ganhar energia, pra poder comer. Só isso que a gente quer. Agora que eu vi o queijo aqui. Aqui, eu posso pôr camadinha de queijo, desse queijo também. Pode dar a parmesão, se quiser finalizar com ele. Ah, perfeito. Aqui, ó, uma dica... É simples a dica, mas, ó, o pão francês, ele... O pão de forma, ele tem um ladinho menor, ó. Se você encavalar ele de um lado e de outro... Aqui, ó, Lucas, essa dica é boa, porque daí você ocupa melhor a forma. Ah, que legal. Sabe? E os pedacinhos, depois você usa também, tá? Não desperdiça nada, não. Aí você pode, também, aqui, substituir, na minha opinião, o presunto pelo peito de peru. Não tem problema nenhum. E o que você pode fazer? O queijo branco, como ele é mais consistente, ele não derrete tão fácil, você faz a camada do queijo branco, vai ficar bem gostoso também. Muito bom. Vai ficar muito bom. A Marga Leopolda tá falando, por favor, eu quero comer essa lasanha inteira. O Francisco, o dono, tá falando muito... Inteira, não. Inteira, não. Senão você, depois, vai comer, vai falar, ah, o Edu me causou um problema. Aqui, por cima, podemos colocar queijo. O que vocês acham? Tudo bem assim? Ah, isso é incrível, claro. E aí, duas camadinhas, então, ó. Camada do... Camada do presunto com o tomate. Receita simples e prática. A gente sempre tenta fazer a receita mais acessível pra dar pra todo mundo fazer. As receitas, quem quiser incrementar com queijos mais caros, pode. Não tá errado, não tá certo, não tá nada. Tá de acordo com o bolso de cada um. Então, é nossa obrigação aqui e... Na Band, a gente tem que fazer isso. Tem que tentar, ao máximo, levar pro maior número de pessoas possíveis as receitas que a gente acha. E a gente tem o pensamento. E pra muita gente que fala assim, ah, mas da onde que vai surgindo tanta receita? De pedido, como esses que a gente tá fazendo aqui, tá anotando. Mas semana que vem, sem falta, a gente faz pra você. Aquela ali, qual o lasanha aqui é, Henrique? A de mortadela. Mortadela. E a de misto quente. Aqui, a de misto quente aqui. E essa daqui que a gente tá finalizando, a de cachorro quente. Olha, a gente fez pratos gostosos pra você.